Perigos que a gente corre quando vai atravessar a cerca é quando a gente bota o joelho aqui, né? Olha aqui, filma aqui, tia. Isso daqui tá por debaixo da pele, ó, ó, como tá na pele, ó. Eu vou puxar, mas eu vou ter que puxar de uma vez. Olha pra aí, já entrou muito. Vê se entrou alguma coisa, vê se quebrou, não, rapaz. Vamos levantar aqui agora? Vê se tem espinho, se o espinho tá inteiro. Olha as pernas do moço. Olha, aqui, ó. Tremendo aqui, ó. Dá pra ver? Dá, né? Foi onde o espinho entrou. Esse é um dos perigos que a gente corre aqui no meio da mata. É, de meter o bico onde não é chamado. É, mas até daqui a pouco as aventuras de um joelho aqui. Agora como eu não sou besta, eu tenho que limpar o chão. Despertinho agora, né? É claro que eu sou bobo. Olha, mas o joelho tá doendo. Estou pensando que é brincadeira. Tá doendo. Tem que ver se ficou algum pedaço. Não, não ficou nenhum pedaço, não. Ainda bem, né? Tá, que é bonito aqui. Obrigado.